Somos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal do S.1 e também pelo Facebook. Um grande abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Mas olha só, agora eu vou entrar ao vivo, é com o Tarsísio Lime, não é isso? Ou ele vai falar sobre uma embarcação que foi encontrada com sangue e o piloto dessa embarcação se encontra desaparecido, o caso aconteceu nas proximidades do Careiro da Várzea. Cadê? Coloca o Tarsísio aqui na tela. Tarsísio, conta essa história pra gente, meu amigo, seja bem-vindo ao programa Anamira. Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, muito bom dia pra você que acompanha o programa Anamira. Exatamente essa situação, Luiz, essa embarcação, ela foi encontrada próximo à prainha, ali na região, próximo ao Encontro das Águas, próximo ao Careiro da Várzea também. O dono dessa embarcação foi identificado como Isaías, também conhecido como Negão. Segundo outras pessoas que fazem essa travessia, isso porque o Isaías realizava a travessia do porto da Seasa ao Careiro da Várzea diariamente. Segundo outras pessoas que fazem essa mesma travessia, o Isaías era um dos únicos que fazia esse trabalho pela noite, pela madrugada. A embarcação foi encontrada na manhã desta segunda-feira com muito sangue e sem o Isaías, sem o piloto. Então, uma situação aí intrigante e o pessoal lá da Seasa ficou bem espantado com essa situação, a gente conversou com eles mais cedo. E essa é a situação. Ninguém se sabe o que aconteceu ainda, o corpo de bombeiros foi acionado e está fazendo uma busca pela região para ver se encontra o corpo dele e a polícia está investigando o caso. Então, pelo momento, essas são as informações, Luiz e Valdir. Volto com vocês. Lá em Pelos Detalhes, vem cá comigo, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de crime. A gente está percebendo que nos últimos dias, nos últimos meses, desde o ano passado, a gente vem mostrando aqui no programa Na Mira as várias ocorrências de execução que estão acontecendo nos rios aqui do Amazonas. Tanto o Rio Solimões quanto o Rio Negro. Está perigoso demais, gente. Em Quari, em Quari tem uma região que todo mundo que passa por lá já faz isso assim, olha, começa a se benzer, começa a abrir a Bíblia. Porque, meu amigo, o que tem de pirata nos rios ultimamente? O que tipo de ocorrência vem acontecendo? São várias. São várias. Mas, lá mesmo, próximo a Quari, nós tivemos aquele caso em que um garoto, o garoto não, na verdade, a mãe dele foi morta durante uma travessia que eles estavam fazendo da comunidade para o município de Quari. Os piratas pensavam ali que era a polícia e atiraram, tentaram contra a vida do garoto, mas acertaram a mãe dele. E diversas outras ocorrências. A gente espera que alguma coisa seja feita, porque senão, daqui a pouco, meu amigo, todo mundo que trabalha com lancha, todo mundo que trabalha nesse tipo de situação, envolvido com embarcações aí, vão ter que parar de trabalhar, Valdir. Aqui para outra matéria, mas antes, na verdade, de eu chamar essa matéria, nesse caso, eu quero dizer o seguinte, tudo que se planta aqui, meus amigos, vocês vão colher. Muito cuidado com as coisas de Deus. Esse é o aviso que eu deixo. Olha só como a bandidagem agiu durante um culto realizado em uma igreja no bairro São José. Além de pertences fiéis, os bandidos levaram do carro do modelo Prisma, prata, placa, qual é a placa? QZI 6C58, que vai contar melhor para a gente a Bárbara Mitoso. Coloca na tela. O crime aconteceu aqui na Rua 18, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, um carro modelo Corolla de Coescura parou mais ou menos por aqui. Dois homens desceram desse veículo, foram andando em direção a esta igreja da Assembleia de Deus, onde alguns fiéis estavam lá dentro, num culto, estavam num momento de oração. Esses homens simplesmente entraram, passaram uma corrente de acordo com testemunhas e renderam todas as pessoas que estavam lá dentro. Inclusive, um vídeo circulou nas redes sociais de uma fiel que conseguiu gravar o momento da ação criminosa. Quando eles saíram por esse portão, já em posse dos pertences das pessoas que estavam lá dentro, eles roubaram celulares, roubaram também chave dos carros, dos veículos que estavam, dos fiéis, dos veículos que estavam aqui na frente. Então, eles saíram aqui já apitando para ver qual carro que iria apitar o alarme. O primeiro foi um carro modelo Prisma, que estava estacionado bem aqui na frente. Quando eles ainda tentaram fugir com esse carro, acabaram batendo uma parte do para-choque do carro, que você ainda consegue ver pedaços desse veículo no chão, vestígios dessa fuga. Então, eles conseguiram fugir sem serem identificados. Mas a imagem deles está circulando para que a polícia consiga pegá-los. Então, se você sabe, conhece alguma dessas pessoas, pode denunciar no 181. Agora, eles resolveram também tentar a igreja, né? Eles estão entrando dentro da igreja, eles ficam, numa linguagem popular, eles ficam passando pano, né? Esse carro que eles vieram aqui, já está rodando aqui há uns 15 dias. Uns 15 dias, eles estão rodando aqui há dois carros. É um Onix, prata, e um Corolla escuro, meio escuro. Eles ficam rodando. Antes do assalto, eles pararam o carro, seis casas da igreja, e ficaram observando quando, na hora certa, que o pessoal saíram para dentro de casa, eles agiram. A polícia civil vai investigar o caso e vai prender esses homens. Volto com vocês. Obrigado, Bárbara. Veja só. Mas, gente, a palavra de Deus diz o seguinte, aonde se reunirem dois, três ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Claro, se você está conversando sozinho também com Deus, Ele vai estar contigo. Mas Deus está, com certeza, onde tem mais de dois ou três. A Bárbara está ao vivo? Deixa eu falar com a Bárbara. Deixa eu falar com a Bárbara. Bárbara, bom dia. Bom dia, Bárbara. Valdir, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Temos... Valdir, nesse momento, nós estamos aqui no nono distrito integrado de polícia. Fazer uma pergunta? Está me ouvindo, Bárbara? Já temos novidade desse caso, já encontramos esses marginais, já foi recuperado o carro da vítima. Me conte melhor sobre isso. Ok, nós viemos justamente aqui no nono DIP para poder saber todas essas informações, apurar direitinho. E nós descobrimos que, na verdade, com toda a confusão, com todo aquele terror que esses fiéis passaram, o pastor ainda não tinha vindo fazer o boletim de ocorrência. Na verdade, ele está ainda a caminho aqui do nono DIP. O delegado Pablo Giovanni, que é titular daqui, já falou com ele. Ele está vindo fazer esse boletim de ocorrência. A moça que teve o carro roubado, ela fez o boletim de ocorrência. Ainda não foi encontrado, né, delegado, o carro dela. A pessoa que, as pessoas, os criminosos aí que aparecem no vídeo, na verdade, eles também ainda não foram identificados, mas a polícia está trabalhando nesse caso. Delegado, minha pergunta é o seguinte. Primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Namira. Mas é o seguinte, mesmo sem o pastor ter vindo fazer o boletim de ocorrência, a polícia pode entrar numa ação, numa investigação com relação, baseado nesse vídeo que foi feito? Sim, bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, bom dia a todos os telespectadores. Exatamente assim que eu acordei hoje pela manhã, analisando algumas mensagens, fui surpreendido com esse vídeo. As imagens são fortes. E o que tudo indica, que tudo indica, tratava-se realmente de um crime aqui no bairro São José. Analisando, infelizmente, ainda não houve o registro do boletim de ocorrência. Mas por se tratar de um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima, a polícia já começou a agir. Mas é fundamental a presença do pastor, do responsável pela igreja e das demais vítimas, para sabermos realmente que foi levado, os telefones, aparelhos, para tentarmos rastrear todos os objetos, quantia, e ter mais informações, o que tudo indica nas imagens, é que apenas dois infratores teriam adentrado a igreja. Queremos saber se a suposta participação de um outro infrator, se teria algum veículo envolvido. Infelizmente, além de todo esse prejuízo, um veículo também de um dos fiéis que estavam no momento, foi levado. Esse boletim já foi registrado, entrei em contato com a proprietária, ocasião que ela entrou em contato com o pastor, e o pastor Railson já está a caminho aqui da nossa delegacia para ser formalizado e registrado esse boletim de ocorrência. E aí está sendo feito todo um trabalho, já para tentar identificar essas duas pessoas que aparecem nesse vídeo. Inclusive, a população pode ajudar nessa identificação, não é, delegado? Sim, Bárbara, é o que eu tenho falado, essa parceria aí da polícia, imprensa e comunidade tem ajudado bastante a solucionar crimes. E você que esteja assistindo, não hesite em ajudar a polícia, não hesite em ajudar a sociedade denunciando esses infratores. Você não vai ter o nome divulgado, você vai manter o sigilo, e eu peço que você denuncie através do 994-50-9140. 94-50-9140. É o telefone do nosso disco de denúncia aqui do Nono DIP, a delegacia responsável por apurar esses delitos aqui na nossa circunscrição. Aqui no São José, na Zona Leste, né, delegado? Olha só, mas também nós, como somos um programa voltado para a comunidade, voltado para essa situação, para ajudar também a polícia. Se você quiser, também pode mandar qualquer informação para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, que a gente com certeza repassa para a polícia imediatamente. Delegado, agora as investigações vão a todo vapor para tentar encontrar essas pessoas e prendê-los, né? Exatamente, nós temos, tendo acesso às informações, a nossa equipe ainda está analisando as imagens, mas com a divulgação dessas imagens, nós não temos dúvidas, nós vamos chegar a esses infratores o mais rápido possível, vamos dar essa resposta aí que a sociedade precisa. Inadmissível é um crime desse. Muito obrigada pela sua participação. Valdir, Luiz, volto com vocês. Obrigado, Bárbara, e obrigado aí ao doutor Pablo. Tenho certeza que ele vai sim colocar as mãos desses marginais. Bom trabalho para ti, Bárbara. Traz aqui para mim. Vejam só. Marginais, vocês não provocaram só um crime contra ali os fiéis, contra ali o pastor. Vocês foram além do limite, cometeram um crime diretamente com o papai do céu. Então, o que é de vocês, estão guardados. Luiz, chega aqui comigo, Luiz, por favor. Depois tu vai embora sozinho para lá e tu comenta só. Mas fica aqui do meu lado. Se tem o cúmulo do cúmulo da bandidagem, eu acho que isso aí é o limite. É o limite. Porque até mesmo os marginais que assaltam, que saem de casa prontos para praticar o mal, até mesmo eles se benzem, pedem proteção divina. Aí o cara vai assaltar os fiéis na casa do papai do céu. Independente de qualquer religião, seja qual for a religião. Eu sou católico, Luiz, você é o... Luiz pertence a outra religião. Mas nós temos temente a Deus. É isso que basta. O papai do céu é só um. Luiz, vão ter o que merecem. Com certeza, Luiz. A gente espera que esses camaradas sejam encontrados, que eles possam responder pelo crime que eles cometeram, porque não foi só contra os fiéis. Não foi só contra os fiéis. Com certeza, meu amigo, aquilo que você... Ah, meu amigo, aquilo que você planta aqui, você vai colher. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, vocês serão encontrados e vão pagar esse crime que vocês cometeram. Que não foi só contra os fiéis que ali estavam. Mas principalmente com a casa de Deus. Aí, Valdir, eu detalho a seguinte questão. Eles poderiam escolher qualquer outra zona da cidade para cometer esse crime. Mas eles escolheram a zona onde o meu amigo, comandante do CPA Leste, Clé Demi, é quem está à frente ali do policiamento. E o delegado... Meu amigo, meu amigo, eu dou um prazo de até amanhã, amanhã à tarde, para esses camaradas serem reconhecidos, serem denunciados e serem presos. Tanto pela polícia do comando do CPA Leste, quanto pelo doutor Pablo Giovanni, que é amigo e sócio aqui do programa Anamira. Agora vem cá comigo. Um homem até o momento não identificado foi encontrado morto por populares lá na rua Visconde de Sérgio Mirim. Sabe onde? No Parque das Laranjeiras. Isso no sábado. De acordo com a polícia, a vítima foi morta a facadas. Os detalhes é com a Débora Martins, a nossa querida Débinha, aqui na tela do Anamira. Sim, o corpo estava estirado no chão quando foi encontrado pelos populares. Em seguida, os policiais do 12º Distrito Integrado de Polícia estiveram no local e interditaram parte do terreno para começar as investigações que estão sendo feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. De acordo com o delegado plantonista da Especializada, o delegado Luiz Rocha, a vítima foi morta a facadas. Foi identificado, então, duas perfurações no pescoço. Essa investigação continua e está sendo feita com a ajuda do Instituto Médico Legal e também com o Departamento de Polícia Técnico-Científico que já apurou todas as provas de acordo com a ajuda da população e também com as imagens das câmeras de segurança. O corpo da vítima foi levado para o IML, onde aguarda os familiares para identificar. Lembrando que a vítima é do sexo masculino. Volto com você. Muito obrigado, nossa querida Debinha. Cabe a delegacia de homicídios e sequestros elucidar esse caso. Eu tenho certeza que logo, logo ele estará esclarecido. Valdir, meu povo, a gente vai para o intervalo, mas é jogo rápido, é num pé e no outro. Está certo? Sai daí, não. Tchau.